Eu não sei se o coração pode aguentar tanta dor Quando perde um amor, quando o sol já não brilha mais o seu olhar Eu não sei se o coração pode aguentar tanta dor Quando perde um amor, quando o sol já não brilha mais o seu olhar Eu só ainda adoro morrer, não consigo te esquecer Porque eu só me trago esses filhos que eu não vou ter Eu vou curar essa dor, encontrar um novo amor Eu não sei se o coração pode aguentar tanta dor Eu não sei se o coração pode aguentar tanta dor Quando perde um amor, quando o sol já não brilha mais o seu olhar Eu não sei se o coração pode aguentar tanta dor Eu não sei se o coração pode aguentar tanta dor Eu não sei se o coração pode aguentar tanta dor Eu não sei se o coração pode aguentar tanta dor Eu não sei se o coração pode aguentar tanta dor Eu não sei se o coração pode aguentar tanta dor Eu não sei se o coração pode aguentar tanta dor